São mais de 150 itens que estão de 20% a 60% de desconto à vista aqui na Castelo Móveis Decorações. Todas as peças disponíveis para entrega e vou começar mostrando essa poltrona, poltrona camaleão. Uma peça assinada, gente, extremamente confortável, linhas orgânicas, linhas curvas. Ela é giratória, uma poltrona que te abraça. Ela já tem a mesa que está acoplada, a mesa de apoio, e ela está com 40% de desconto à vista. De R$ 6.477, ela está saindo por apenas R$ 3.866. E para campanha são peças com estoque limitado. Agora, a peça ideal para você colocar atrás do seu sofá, o famoso aparador de sofá, para dar um acabamento, para dar um caimento, e também serve como apoio para o ambiente que ele está integrando. Essa peça, ela mede 2,20 metros de comprimento por 35 de profundidade. É uma peça na madeira, com ferro preto, com linhas curvas, e ela está com 30% de desconto à vista. Gente, de R$ 5.115, por apenas R$ 3.580 à vista. Já esse aparador com tampo bandeja, para complementar a sua sala de jantar, ou para colocar no hall de entrada, numa recepção, no espaço comercial, para servir aquele cafezinho para o seu cliente ou para os amigos, essa peça está na madeira frejó, e ela mede 1,80 e está com 60% de desconto à vista. Gente, de R$ 7.779, por apenas R$ 3.111 à vista. São apenas 3 peças, 3 modelos, do que a gente tem aqui, com descontos mais que especiais, né? Peças com até 60% de desconto, durante todo o mês de setembro. Na maioria das vezes, são peças únicas, ou peças que têm o estoque limitado, ou reduzido. Então, vou fazer o convite para vocês virem com o Frito do Isso e Muito Mais, aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, no número 1212, e sigam a gente também, na nossa página, no Instagram. E aí